Sapatos, sapatos, sapatos. A gente não vive sem, não é verdade? Mas cuidado, apesar de serem a nossa paixão, eles podem causar estragos na estrutura do corpo. Isso mesmo, estragos como dor nas costas, joanete, bolhas e calos. Um exemplo é a apresentadora Xuxa. Ela está afastada da TV para se recuperar de uma inflamação em dois ossos dianteiros do pé, decorrente do uso prolongado de salto alto ao longo da vida, o que faz com que essas estruturas sofram grande pressão. A doença causa dores, além de calos e inchaço. Parte do tratamento consiste em não usar saltos por, no mínimo, seis meses. Bem, os calçados mais indicados hoje pela Sociedade Brasileira de Ortopedia são os calçados mais baixos. Existem adolescentes, pré-adolescentes, adultos e pessoas mais de idade. Hoje a terceira idade está cumprindo aí, em larga escala, as grandes dores causadas na adolescência. O ideal para você que trabalha o dia inteiro é escolher saltos mais baixos, como, por exemplo, os de dois ou três centímetros. Mas sem perder a elegância, porque hoje o mercado oferece inúmeros modelos. A solução para as amantes de salto é simples. Diminuir o tamanho. Deve-se evitar usar esse salto muito alto em muitos dias da semana, já que quanto mais se usa, maior será a incidência dos problemas. Os mais adequados não são saltos, na verdade, né? São sapatos mais ao nível do chão, mais ao nível do solo. E ele realmente precisa ser recomendado por um ortopedista. Você começa a sentir dores, começa a sentir inchaço, começa a sentir edema, procura um ortopedista que tem alguma coisa errada. Os piores calçados hoje já estão indicados nas faixas dos saltos agulhas, que são os mais comuns. As mulheres, por, porém, motivos, conseguem se adequar aos mais diversos níveis de altura nos sapatos. Então elas querem sair de casa bem arrumadas, querem estar chamando atenção. E isso é muito prejudicial. Cuidado quando você estiver usando o salto alto, não o abuso do salto. O ideal é sempre buscar um calçado que tenha um salto baixo, com cerca de 2 a 3 centímetros de altura, assim como os tênis. Resistir a sua elegância é difícil, mas o salto alto demais traz muitos prejuízos ao corpo. E aí E aí E aí